Olá pessoal, bem-vindos ao canal TUTALON. Estamos aqui com a Fórmula 1 no GRAM PREMIO DEU. Qualificámos em 12º, bom resultado, é uma boa. Vamos ver o que conseguimos fazer na corrida. Espero que... Fique-se... Tchau. Parece que nosso armazenamento de energia está ficando desgastado. Evite a mistura econômica para reduzir a carga. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o tempo de cara agora. Tenha cuidado. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. Parece que podemos ter um problema. Aguente firme. Estamos tentando resolver. Parece que tem um problema com o nosso RS. Boas notícias. Parece que a falha foi corrigida. Vamos lá. 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 para uma nova opção de estratégia. Ok, entendido. Você sofreu danos na área traseira. Espere uma leve queda no desempenho. Certo, venha para os boxes no fim desta volta. VSC terminando. Vamos passar a bandeira verde. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Mantenha a bandeira verde ebstora popular. Mantenha a bandeira verde e a birdoa até a bandeira verde. Mantenha a depeja verde pretratória para as minhas ondas da bandeira verde. Mantenha a bandeira verde, livre E aí E aí Vai, agora Bom, fique longe da linha branca na saída Vamos receber uma punição por direção perigosa se você a cruzar Fique de olho na asa traseira, você sofreu alguns danos E aí 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 Nossa diferença com o carro da frente é de 10.9 segundos E aí 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 Tchau, tchau. 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 Restam cinco voltas de combustível. Ok, tudo limpo. Tchau. 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 Vamos à frente. Certo. A diferença à frente é de 3.0 segundos. Certo. Tem combustível para cerca de 3 voltas. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É o fim da corrida. Nos vemos no parque fechado. É o fim da corrida. Essa foi uma verdadeira vitória da equipe. Eles elaboraram uma estratégia sólida que pareceu muito bem adequada às condições da pista. O piloto realmente fez tudo o que era esperado dele no momento adequado e pôs em prática os planos da equipe. Um perfeito exemplo de como a Fórmula 1 é realizada.